Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Alô, Gelo! O Natchard não é meu parceiro Olha agora! Você é Frank! Você é muito franqueiro? Beleza! Show! Galera, estou aqui com grande peixota de jeito Sou teu fã, parceiro Eu também sou seu fã desde a época da Figo Cara, aí, eu curti o programa desse cara Clube do Som Clube do Bom Manchete FM Manchete FM, uma das grandes rádios da época Bons tempos, bons tempos Cara, bons tempos Mas fiz também com a Furacão na Ipanema Fiz com a Furacão na imprensa Vamos chegar lá Vamos chegar lá Eu vou te perguntar Eu estou aqui com um monte de perguntas para fazer Para o grande peixota Aqui, olha Ele hoje falou que vai abrir o verbo, hein? Vamos nessa Não quer saber de nada, hein? Vamos lá Vamos arrebentar Ao som do Terry Johnny Do it again I love that Terry Johnny Essa música aí, galera Foi escolhida pelo próprio peixota Isso Para eu colocar em uma sequência de músicas que marcaram a vida do peixota Tem mais coisa boa por aí, aguarde um pouquinho Já fizemos um baile juntos na apoteose Faz tempo Olha, sacudiu Faz tempo, faz tempo Aí, Cashbox Signos Sobrampan Sobrampan Livre Livre Livre, tava ali Tá dentro, tava do meu gordinho preferido Adriano Que não é mais gordo agora, né? Adriano agora tá esbelto Deu uma... Deu um chutô, né? Isso Tá um chutinho Tá um chutinho agora Tá parecendo aquele cara Faustão Fez uma bariátrica É isso aí, galera Grande peixota Uma grande peixota Toda a área Aí, galera Vou começar com as perguntas Vou fechar essa primeira parte aí Com a música da Terry Johnny Do it again Tonight Não é isso? Pode crer Olha aí, ó Tá muito bonito, pô Lá, Marcelo Bordo Alô, Alberto Vamos ao próximo, né? Vambora Por falar nisso Agora O grande peixota Vai falar uma coisa Que muita gente não sabe Sabe o que que é? O que? O seu nome, pô Ah, meu nome? Meu nome verdadeiro é Antônio César Fernandes Lima Tudo a ver com o peixota Tudo a ver com o peixota Mas eu explico o porquê do peixota É que o meu pai Meu saudoso pai Que não está mais aqui Se eu não estiver no céu Está no inferno Sei lá onde é que ele está É o seguinte Ele vendia peixe E naquele tempo Quando a gente era moleque Quando não estava na escola Estava trabalhando com o pai Eu ajudava ele a vender peixe Limpar o peixinho Por isso que eu entendo O mundo de peixe hoje em dia Então as madames Que compravam o peixe lá da coroa Botaram esse apelido em mim Peixota Ô, Peixota Me dá uma sardinha Peixota Me dá uma corvinha Peixota Me dá um namorado Me dá um baguejo Aí ficou Peixota Eu não sabia Estou sabendo agora Está sabendo agora Está vendo Peixota porque meu pai vendia peixe Era peixeiro Eu não sabia o nome dele Antônio Antônio César Fernandes Lima Nome do meu pai Nome dado pelo meu padrinho até Muito legal Está vivo ainda Padrinho está vivo ainda Aí galera Mais uma música escolhida Pelo grande Peixota DJ Tem muita história ainda Para tu cantar Essa também Que vocês vão ouvir agora É do tempo também Lá de Furacão 2000 Muito sacode com essa música Fala aí Dei e tomei muito também Muito alto-falante queimado Por causa dessa música Pode crer Hoje em dia a tecnologia é segura É, hoje é outra Mas naquele tempo Mas naquele tempo Muito Novik Muito Selenium O dono de equipe falava o seguinte Se queimar alto-falante Eu vou descontar do DJ Não é possível Exatamente É isso aí O DJ naquela época A gente tinha que ficar de olho Nos LEDs Isso, isso, isso Se não a gente se piorava O cara não pode passar do vermelhinho Exatamente O que eu quero saber de vermelhinho No mix, tudo Tinha que ficar de olho Eu queria saber de vermelhinho Eu queria saber de arrebentar A boca do balão Exatamente, cara Isso aí eu vou perrotar também Vamos lá galera Essa aqui, ó Se liga Se liga E olha isso, né Se você não é uma dessa Tá velho Isso aí Eu já morrendo Isso é muito preço Começar Vamos baixar o rock Show de novo Melhor que tem Original Concepts Can you feel it? Balanço total O tempo é bom Era baile de 3, 4 mil pessoas no salão A gente se deliciava Era outros tempos Cada bairro tinha seu clube com seu baile Todos eram cheios Era uma maravilha aquele tempo Nós já fizemos baile vazios Até porque o baile vazio Eu costumo dizer que é uma escola É claro, lógico A gente aprendia a sacudir um baile vazio Sem ter ninguém Mas a gente aprendia a fazer um baile sem ninguém Ali era o nosso teste Era a nossa farmácia Vamos fazer esse teste aqui, essa música que a gente não toca Vamos ver se não é legal E assim a gente aprendia Se a gente conseguisse dançar 10 pessoas ali Que tinham no baile É isso, pode crer Quem faz dançar 10, faz dançar 100, faz dançar 1000 Exatamente Muita gente, muito DJ fica desanimado com baile vazio Mas o baile vazio É muito importante E a gente na verdade queria saber se o baile estava cheio ou vazio Tá certo que cheio era muito melhor A gente queria era fazer baile Exatamente, era de amor né cara Além do dinheiro Até porque o DJ ganhava muito pouco na época A gente tocava mais por amor Eu costumo dizer que a gente gastava mais em disco do que a gente ganhava E é verdade Cara, quem não tinha o seu trabalho na época Era muito difícil viver só de baile É, pode crer, pode crer Era muito difícil, pode crer, pode crer Tinha que ter os extras Tinha que ter os extras para poder levantar um capital para comprar os bolachões Ó, e DJ que não tinha disco, praticamente não tocava a equipe É, ah não Algumas equipes tinham disco, por exemplo Ah, já oferecia o disco É, a Pop Rio era uma equipe que eu adorava a Pop Rio Eu sou fãzasse da Pop Rio Eu sei que lá eles tinham a discoteca própria deles A Cash Box Ah, verdade, verdade A Cash Box Agora a outra Super Quente Super Quente Meu amigo Tony Minister Ramansu Só gente O Tony era um dos caras né Que trazeram um disco pra gente aqui Tony, nazista Pra poder, nazista O nazista então é um parceirão O nazista foi produtor do Clube do Som Galera, o único produtor que teve no Clube do Som Chama-se Carlos Machado, meu amigo Carlin nazista DJ Ness Quem disser ao contrário estará mentindo Porque eu estou falando isso O único produtor que ouve no Clube do Som Chama-se Carlos Machado Vulgo Carlinho nazista Ele diz que não pode falar nazista Não, por isso que ele é de DJ Ness Ele é meio assustado Nazista, um abraço parceiro Valeu Olha só, agora vamos começar Vamos nessa Tá preparado? Preparadíssimo Eu não economizei Manda bomba Eu quero polêmica Manda bomba Quero bombar o vídeo Manda bomba E você vai ser o cara Minha cobaia Vamos nessa Vamos nessa Vamos lá Resumindo aí Diz pra gente Como é que você entrou nesse mundo No mundo funk Como é que foi? Como é que aconteceu? Isso, né? Porque lá pro ano de 82, 83 Lembra que todo mundo tinha uma equipe de som no seu bairro, né? Sim, verdade Todo mundo queria ter uma equipe de som E tinha um parceiro meu, Anésio, Anésio Som Eu chamo até de professor Hoje ele mora em São Gonçalo Ele tinha uma equipe chamada Raio Discofã, hein? Então eu ficava lá me filtrando, né? Aquela coisa toda perturbando ele Pô, deixa eu botar uma musiquinha aí, uma musiquinha aqui E eu fui pegando gosto por aquilo, né? Até que ele me aceitou lá na equipe dele A gente dividia lá os toca-discos Que era um garrar sem pitch, aquele com base de madeira Garrar que eu quero garrar Base de madeira, rapaz O pitch era no dedo, né? Era no dedo Não, é zero Disco nacional que não acabava mais Porque importado pra gente era meio difícil, né? Com certeza Naquele tempo E depois de um tempo eu conheci o Malódromo, malandro O Malódromo Sabe quem me indicou o Malódromo? Nada ninguém menos que Samuel Samuel O rei, parceiro Tocou comigo na São Gonçalo Lá eu comecei a comprar uns dixos importados E o meu parceirão, o irmão Rony Rapp Fazia um baile na época no Carioca da Gávea Na equipe Dallas E eu mais uma vez me filtrei lá Pedi a ele pra tocar assim umas meia horinha Eu falei, não, eu sei que quando eu fui ver Eu tava lá na Furacão 2000 Levado pelo meu parceiro Pintinho Amando do Messerimar Lembra do Messerimar, né? Ele tinha um programa na imprensa chamado Disco Maria Vec Messerimar Eu ia lá de Intrujão também Eu sei que foi o cara que botava a cara, né? Porque senão quem não é visto não é lembrado É verdade, é verdade E o Pintinho já tava na Furacão Daqui a pouco eu fui ver, eu já tava lá Eu já tava lá na Furacão e tive um sonho de tocar na Furacão 2000 Como dizia o Romulo, né? Eu fiz a universidade na Furacão 2000 Ah, e todo mundo queria tocar na Furacão 2000 com Cashbox, né? Isso aí, isso aí, pode crer O Pintinho, por exemplo, era um que tinha o sonho de tocar na Cashbox Ele não concretizou Mas eu, na verdade, eu tinha o sonho de tocar na Soul Grand Prix E isso eu concretizei, parceiro A Soul Grand Prix foi uma equipe que eu vi Um dos maiores... Os maiores DJs do Rio de Janeiro passaram por lá, cara, né? Malboro, Samuel, Neném, Humberto Então eu ficava na... O Peu, Max Peu Pô, Max Peu é a nossa referência Então eu falava, pô, cara, eu tenho que tocar naquela equipe Eu tenho que tocar naquela equipe Até que o meu amigo Max Peu me levou para lá Muito obrigado, Max Peu E foi um sucesso, Peixota da Soul Grand Prix Cara, eu vou te falar É... eu vou fazer uma pergunta sobre isso Sobre as equipes, né? Em geral Porque esses bares de flashback que estão rodando hoje Estão se esquecendo muitas equipes de som, né? De muita história A gente vai chegar lá Claro Beleza? Vamos para a próxima parte Com a próxima música escolhida pelo Grande Peixota E aí a gente volta, né? Intervalo para o comercial Vamos falar em comercial, vai ter o jabazinho Vai ter o jabazinho Ah, vai ter o jabazinho Próximo quadro Vamos lá então Galera, mais uma música que o Peixota escolheu E olha, essa aí eu toquei muito, cara Nós 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 tocamos muito essa música, cara Essa música é para fazer o rivelinho tipo Humberto chorar, né? É, boa O meu parceiro Marcelo Gordo, Caspa Isso aí, cara Aquela rapaz Ramansu Esse é o verdadeiro peso, né? Isso, aquela galera que tocou isso, cara Então eu fico imaginando hoje em dia Eu vou ter que ficar calado porque... É... deixa para lá Eu não vou falar sobre música de hoje, eu não vou Não, não, é melhor não Eu não vou, não vou Melhor a gente ficar de luto É, é isso aí Mitou, vamos mitar Vamos mitar então com isso aí, ó Vamos mitar botando música boa Isso, isso, isso Não é não? Pode é crer Se liga aí galera, olha isso aí, ó Vamos nessa Nossa senhora, hein? Vamos matar! Vem fora! Ai, eu tocando música! Ai meu parceiro Co, vai ser pra tu aí! Olha essa caixa, Florento! Olha essa caixa agora! Legal! Show a bola! Tá aí o sucesso do... Big Bucks! Bob Jimmy! Bob Jimmy and the Critters! And the Critters! Isso aí, ó Bob Jimmy e as baratas, né? Não tem problema não Não tem problema não Baratas foi aquela música host Host, isso, isso, isso Que ele fez em homenagem às baratas, né? Isso, isso, isso Que foi o sucesso... Pode é crer Minela, Minela Que ele fez uma regravação A do... 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 Timex Social Club Timex Social Club Rumors! Vicious Rumors Isso aí! Galera, olha só Mais uma pergunta pro Grande Peixota Estamos aí! Aí, ó Primeiro disco importado que você adquiriu? Ih, rapaz Isso aí é fácil de falar Foi o Spider-D Tu sabe por causa de quê? Eu vou te falar que nessa época Eu tava lá na equipe do meu amigo Anés Spider-D é 84, né? Isso aí Põe aí, põe aí Não sei É, deve ser mais ou menos essa faixa aí Eu tava... Eu tava na equipe lá do meu amigo Anésio E nessa época, se eu não me engano Era lá pro Cibói, cara Eu tava passando que era 7 de Setembro E por acaso Eu vi Eu não o conhecia ainda na época Hoje em dia meu amigo é o Alexandre Que tocou na Pop Rio Entrando numa galeria da 7 de Setembro Eu falei, opa, pera aí Tem coisa aí que eu ia no baile da Pop Rio? Aí entrei atrás dele Descobri lá que tinha uma gramofone Ih, gramofone Já foi muito Gramofone Lá na galeria da 7 de Setembro Isso sim, 80 e bate-força Aí eu descobri a loja procurando Achei o Spider-D, cara Tu acredita que eu fiquei duro Mais duro de uma maneira que levaram meu dinheiro todo Acho que eu tinha recebido meu pobrezinho Meu salário mínimo lá, rapaz Mas eu comprei o raio do Spider-D Foi o primeiro disco portado que eu comprei Foi o Spider-D na gramofone Isso com o meu dinheiro Eu já tinha achado outros Pro meu amigo Anésio lá da Aidscofunk Tipo o D-Train E o Adel For Me Já tinha achado outras coisas É... Mas com o meu dinheiro Meu, meu Foi o Spider-D na 7 de Setembro Na gramofone Detalhe, asterassa, né? Asterassa Até hoje rola, né? Até hoje Até hoje rola Música Aí, musicão Detalhe O próprio rótulo já é bonito É... Eu te falei Quando eu vi um rótulo diferente daqueles Eu ficava maluco É, pô Eu adoro esses rótulos coloridos Isso E eu quando vi esses rótulos coloridos assim De disco portado Eu achava que tudo era bom Exatamente Não era, né? Mas fazer o quê? Uma grande verdade É, achava que tudo era bom Isso aqui deve ser bom por causa do rótulo Não tinha nada a ver Mas... Vamos lá do BigBot? Vamos lá, BigBot Isso é muita música Música Isso é... Era por causa disso que eu tinha música de 15, né? 12 Pô... Arcade Gang, 11 minutos É, pode crer É, é... E é uma música boa maneira, né? Dá pra ouvir ali Sem problema nenhum É... Aí, ó... Mais uma pergunta pro Grande Peixota Vamos nessa, vamos nessa Essa é mole, né? Equipes que você tocou Já falamos Mas eu quero que você diga E qual foi a equipe mais importante pra você? Bom, a equipe que eu já toquei Furacão Né? Teve a equipe do meu parceiro Luís que era Showmix Que não era a equipe gigantesca Mas era a equipe com som extraordinário Toquei na equipe do parceiro Alexandre Samadatochi Toquei com o Zezinho Saudoso Zezinho Às vezes é disco Toquei na coisa E na minha amada e querida São Grand Prix A equipe que mais me marcou Foi São Grand Prix Agradeço a todas Mas minha equipe de coração é São Grand Prix Isso aí galera, tá vendo? Tem muita história Muito baile na cara Pô, muito baile Aí tem muito baile Muito baile Rio, Brasília, Minas Bahia Já rodamos esse Brasilzão todo aí Quase todo Tem saudade? Tem saudade? Ah, muita, muita Também tem, cara Mas hoje em dia as coisas estão diferentes Então... Mas a gente vai fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali Quando dá a gente toca uns flashbacks E a verdade é a seguinte Eu não aguento mais também fazer um baile inteiro, né? De dez às quatro da manhã E a gente era assim, né? Era assim, mas... Um DJ fazendo baile inteiro No máximo dois Por isso os baile de flashbacks hoje em dia tem quantos DJs? Quatro ou cinco, né? Até mais É, pra poder diversificar a coisa e não ficar um cara só ali agarrado naquele tempo todo Mas eu vi... Mas eu falei isso já num vídeo Eu acho que muitos de gays o baile perde a identidade Ah, é... É, pode ser que sim, né? Porque os caras já vão cada um com a sua ideia Agora o que eu não entendo é o seguinte, cara Eu gostaria de saber por quê, meu Deus Porque os baile de flashbacks que eu vou Pelo menos que eu vou Tocam sempre as mesmas coisas A gente tem um leque gigantesco de música pra tocar Mas... Cada um que sou cada um, meu parceiro Fazer o mesmo Na realidade, Peixoto Eu já falei isso Quando não é Trinere é Steve B Quando não é Steve B é Trinere Ô, rapaziada Pelo amor de Deus, né, cara? Vamos abrir a mente Na realidade Eu costumo falar uma coisa Não tem coragem O DJ não tem coragem de ir além dessas músicas Ele fica achando que vai cair o baile Mas por isso que eu cheguei onde eu cheguei Porque eu era corajoso Eu metia a cara Verdade, verdade Eu tocava lá do B, parceiro Verdade, verdade Se eu achava que era bom eu tocava Eu não queria nem saber, filho Se não der certo eu não tocava mais Ah, e quem curtiu os programas do Peixota Sabe que ele tocava música diferente É, uma das músicas que eu posso falar aqui Foi o Let's Go do P.F.P. Let's Go? Não, minto Do outro lado é o I Like The Mic Que a gente chama Meloda da Pirâmide Todo mundo tocava Let's Go Eu peguei o LP e comecei a tocar o I Like The Mic Que é Meloda da Pirâmide Que depois se tornou um sucesso Posso? Mas também, claro que eu quebrei a cara algumas vezes, né? Lógico que eu também não sou o rei da palcada preta Normal Mas na maioria das vezes, parceiro Era saco Detalhe Sabe qual é que tem um disco desse do I Like The Mic? É, tá caro Eu já soube que tá caro, né? Mais de 500 reais Ah, é mole? É mole não Vou te ser sincero Sabe onde eu arrumei esse disco? Na Sony Na CBS Era CBS Não era Sony Music Era CBS Eu ganhei aquele disco Ganhei Saiu nacional, né? Saiu, é Saiu, saiu Beleza galera? Vamos a mais uma parte do vídeo com a próxima música escolhida pelo Grande Peixota Dona Área E vamos que vamos Tá muito maneiro, hein? Vamos olhar o bico É isso aí, vambora Vambora Beleza galera, voltando com mais uma parte do vídeo Grande Peixota DJ Dona Área Mais uma música que aí, vou te contar Isso aí a gente também sacudiu muito, né? Pô, nem fala Essa daí a gente sacudiu, cara Bota Fogo Manequinho com a minha amada Soul Grand Prix Porra Três a quatro mil pessoas lá naquele clube Exato Adorava tocar naquele baile lá, cara Pode crer Pô Show de bola Aí, Estúdio Max Peu Estúdio Max Peu vem depois, né? Vem depois, isso aí Na verdade eu cheguei a tocar pra ele acho que umas duas ou três vezes só Mas não me firmei na Estúdio Max Peu não Mas eu fiz lá com a Soul Grand Prix Todo o tempo que a Soul Grand Prix ficou lá Eu tava lá, eu, o Valdeci, Samuel, Malboro Malboro chegou a fazer lá na época Acho que era o Funk Brasil 1 Malboro, Malboro tocou Acho que era o Funk Brasil 1 ou 2 Era o 2, era o 2 Acho que já era o 2 Era o Funk Brasil 2 No 1 eu tava na Furacão ainda E aquele baile era coisa do outro mundo Essa música aqui que vocês vão ouvir Era o hino do baile É verdade Era o hino Era a melhor música do baile Essa era o hino do baile Se não tocasse a parada Agora, quem me conheceu lá Já sabe qual é, não vou dizer Você é envolvido Galera, vamo lá, vamo escutar agora Mais uma música escolhida Que marcou a vida do grande Peixota É, essa aí Que ele sacudiu lá Muito no Manequim Botafogo Muito Manequim Botafogo Vamo lá então, hein? Vamo nessa Barroso Vamo lá, hein? Barroso Barroso Abelano Barroso Abelano Barroso É oars Vamo abaixão Mais umas perguntas aqui para o meu DJ Jota DJ Essa aqui é muito maneira Melhores equipes Para você E DJs, não precisa ser todo mundo Não vamos fazer média Vamos falar realmente de DJs Eu sei que são muitos Que eu admiro, que eu admiro Eu admiro o tocando Amigos eu sou amigo de mundo Melhor para mim de todos O professor de todos para mim Foi o mestre Marcão Cashbox não está mais com a gente Ele não era aquele cara de fazer mixagem mirabolante Mas sabia fazer um baile como ninguém Dominava o baile Agora tem meu amigo Samuel Que é um cara que eu me espelhei muito Ele me ensinou até sem saber Que eu ficava dando lá de corvo Para quem não sabe corvo é aquele cara que ficou olhando lá O DJ ficar tocando Do Samuel Então ele me ensinou muito indiretamente Meu parceiro Samuel, Mr. Sam Agora tem vários Agora equipe Sobre o Grand Prix, lógico, evidente Cashbox Furacão, contoquei Aquela equipe do Selim Que eu acho excepcional Aquarius Inflamação Eu gostava muito lá do outro lado A Supersonic Quer dizer, é um leque imenso De equipamento aí Que na verdade Eu nem lembro muito Tinha uma equipe No início dos anos 80 Que eu gostava muito Que era Venenos Venenos Venenos, né Bem lembrado Sumiram muitas, cara Corpus 4 Verdade Muita equipe realmente ficou Tinha muita equipe de sol Então muita equipe ficou pelo caminho Brasil Discofank Brasil Discofank Isso aí Tropicália Sagitário Tinha muita equipe Eu adorava tocar com a Sagitário A Sagitário Veio agora o nome Escapuliu Então quer dizer Tinha muita equipe de sol naquele tempo E muitas ficaram pelo caminho, né Verdade, verdade Vingaram realmente Ah, Estúdio 58 Eu adorava Estúdio 58 Tranquilidade em som Meu parceiro Paulinho Cadê Estúdio 58 Que eu não vejo nos bairros? Pelo menos eu não vejo Pode ser que esteja fazendo Tomara que esteja Torço muito Falar uma coisa pra vocês Eu nunca vi esse mix O meu RNP Esse aqui é um mix Mixer aqui Let's have some fun É o mixer Eu nunca tinha visto Tô vendo agora na mão do meu amigo aqui Que na época eu tive o LP Do Orlando de Recúlio Interessante Maneiro aí, tá vendo, galera? Interessante Show de bola Sabe o que eu achei maneiro De ele falar isso? É que pouquíssimos DJs Iam dar o braço a torcer Falando que não conheciam Ah, não tem vários Você sabe disso E eu acho engraçado Sabe o quê? Por exemplo Um amigo meu posta uma música Lá no Facebook Nessa música Quem o disco é difícil Não sei o quê Aí eu fico olhando as postagens De uns caras que botam assim embaixo O meu tá aqui guardado Exatamente Aí veio outro O meu tá aqui guardadinho Foi isso Aí o meu tá no sei aonde Parceiro Então a música era mais difícil Todo mundo tem, cara Exatamente Mas não é verdade? Então é melhor você ficar na sua Vê lá o disco Beleza? Show de bola Tranquilo? Pô, legal Eu não conhecia Tô conhecendo aqui agora Muito maneiro Agora, hein? Eu tive o LP Tanto que o título do LP É Mi Enil Mi Enil Eu tive o LP E tocava quase toda Inclusive essa que tá aqui Pulei High Pulei High Everlasting Bass Só no time de fundamental Everlasting Bass, né? DJs and MCs E eu tinha muita música boa nesse LP LP? Show Maravilhoso Show de bola Show de bola E realmente Eu tinha um DJ amigo meu Que tudo que eu falava que eu tinha, né? Isso, eu já tive dois ou três É, tive dois ou três Aí ninguém viu, ninguém viu Ninguém viu, né? Mas aí ele fala Ninguém viu, ninguém viu É, te bom É a mesma coisa Aquele cara que quando você chega pra fazer um baile Isso já aconteceu comigo Aí ninguém te conhece na cidade Isso já aconteceu comigo Júlio de fora O cara falou que o Peixoto ia estar na cidade Falou pra mim E que o Peixoto era compadre dele Tinha batizado a filha dele Caraca Mas depois ele deve ter me visto lá tocando na sobrancinha Deve ter ficado com vergonha Ele não foi mais falar comigo Mas aí ele falou isso pra mim Que eu era compadre da filha dele Que o Peixoto ia tocar lá na cidade Sem saber qual era o Peixoto Sem saber Mas tudo bem, cara É válido Tá, histórias do Grande Peixoto Tá válido Gente, muito maneiro O cara é muito legal Vamos lá, galera Vamos pra próxima Vamos lá Tô de volta Aí Essa pergunta aqui é muito maneira Mas eu primeiro vou lançar a música Mais uma escolhida Dessa sequência musical Do Grande Peixoto Essa daí então, né? Sucesso, manequinha Também Sobrancinha na veia Sobrancinha na veia Alô, Zé Black Acorda, meu filho Essa daí, cara Essa aí era um escolhagem É Até hoje a galera Esse disco tem maior valor hoje É, pode crer Não é mole não, meu caralho E se eu te falar que eu troquei esse disco Por um Steve B Que eu acesse que foi eu Lá no Malódromo Sério mesmo? Com o nosso amigo O Imundo Aires O Imundo Aires Que me passou esse disco aí Ele tava precisando de um Steve B Tava com essa tralha de baixo do braço Aí você falou, meu filho Eu tô com um disquinha aqui Eu nem ouvi Eu falei, ô Iris Como é pra te adiantar Toma aí e me dá essa tralha aí Olha a tralha o que que é Alô, Iris Hoje vale uma grana, parceiro Deu mole, hein Vamos lá, galera Olha a tralha, olha a tralha Olha a tralha Olha a tralha Olha a tralha A gente já treinamento, né? Só parte do braço Agora, hein? Olha a tralha 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 Que louco, galório Sucesso, malandro Eu tô com uma tralha Não é a tralha Olha a tralha Olha a sua parte aí, ó Três e dois Tá aí, galera? Uma particularidade, deixa eu te falar, sabe porque é que saia melô do velório? Por quê? É o seguinte, quando eu peguei esse disco aí do Iris, do A Imundice da Black Music, o nosso amigo Iris, tu lembra da Claudinha, que foi namorada pelo Paulo? Claudinha, lembro, lembro. Claudinha, grande Claudinha, minha amiga. E eu sei que meus pais foi ele. Aí a gente andava muito na cara da Claudinha, que ela morava num prédio em cima da Taberna da Glória. Aí a gente parava ali pra comer um negócio na Taberna da Glória e subia pra caderná pra ouvir as músicas lá. E eu botei essa música aí pra tocar. Sabe o que ela falou pra mim? Pô, Peixoto, isso aí parece um velório, o começo da música. Caraca, mano. Aí eu falei, então vai ficar melô do velório. Eu botei pra manchete e botei como melô do velório. Você que batizou? Sim. Tá aí, galera, olha. Olha quem batizou. Quem deu o nome foi a Claudinha, minha parceira Cláudia Renata, que foi namorada do Pedro Paulo, que também foi DJ lá na São Brampinho na época. Ela que me deu essa ideia de botar, na verdade eu não dei ideia, ela falou que parecia um velório. Eu falei, então vai de melô do velório. Cara, tá aí, galera, isso aí é história. Fica Cláudia Renata que botou essa música aí, o nome melô do velório. Eu só joguei na rádio e pegou. E aí foi, olha aí. Grande fechota, lançou a música. E não fui eu que lancei não, tá? Não, porque essa música tinha uma galera lá da equipe Mistério, lá da ladeira dos Tabajara, que eles tocavam já na rádio imprensa a música. Mas como Paulo Creel mesmo. Eu é que entreguei a música, ele veio pra manchete, ele tanto insisti, né? Acabou que ela virou sucesso. Vai explodir, tá aí galera, melô do velório. Isso aí, é. Paulo Creel. Olha, Paulo Creel é pech. Vamos achar o rótulo. E aí, sabe qual é a maneira dessa música? Pode deixar ela tocando direto, que nem a mudança do início. Vai direto. Vai direto. Vai direto. O outro lado do disco também tem uma muito boa que eu toquei algumas vezes, que é o Black Mage, né? Verdade. Muito show de bola também. E você que tem o disco que ainda não virou o disco, ouça o outro lado que tem um porradão do outro lado, quase nesse mesmo estilo aí, Black Mage, o nome da música. Tá vendo, galera? Tá aí, ó. Grande conselho do grande fechado de Deus. Isso aí, pô. Tamo junto. Tá aí, cara. Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Eu lá no Botafogo Manequim, eu botei uma música mais ou menos grande que eu queria ir no banheiro, parceiro. Aí, quer dizer, o Samuel não tava lá, o Valdeci não tava lá, eu tava tocando sozinho. Eu falei, pô, eu vou botar um melody aqui, cara, início de baile, botar um melody maior aqui, né? Vou no banheiro rapidinho e volto. Pô, meu irmão, olha só que eu fui no banheiro. Eu não sei o que aconteceu, eu parei pelo meio do caminho pra falar com alguém, a música acabou, pô. Já aconteceu comigo, cara. Aí você imagina a minha cara lá no meio do salão, olhando pro palco vazio, sem música. Cadê o DJ? Cadê o DJ? Claro que o patrão neutro, quando deu uma pequena chamada, né? Mas, pô, errar a gente erra, parceiro. Não somos perfeitos. Perfeito, só Deus. Cara, isso aí, essas histórias fizeram parte da própria história que foi. Ah, sim, pode crer, pode crer. Porque, na realidade, muita gente, muitos DJs ficavam torcendo pro outro errar. Ah, é, é, é. Não era assim? Mas eu tava com crédito, parceiro, eu tava com crédito. Eu podia ter uns 250 erros que o meu um acerto cobria todos eles. É isso aí, tá vendo? Então, tem que me engolir, parceiro. Eu gosto assim, eu gosto assim, eu gosto assim. Vou pegar uma outra cerveja. Tô comendo picanha uma vez por semana. Daqui a pouco, vou estar comendo duas vezes por semana. Quando o presidente estiver comendo todo dia, parceiro. Tchau e benção. Me convida, me convida. Toda hora. Galera, vou botar a próxima música e a próxima pergunta e vou encher o copo do Gato, Peixota. Porra, tá vazio aí, vai lá. Dá aí o patrocínio. Vamos lá, galera, mais uma parte aí nesse grande vídeo. Eu com mais um entrevistado, grande Peixota DJ. Tô na área. Mais uma vez falando aí, sou teu fã, meu camarada. Eu também sou seu fã. Eu curti esse cara direto na rádio, direto. Fizem o baile junto, pô. Cara, é verdade. Signo de Nova Iguaçu, Apoteose, Manequim. CC&P. CC&P. É verdade, foi o último que a gente fez junto. Manda um abraço lá pro meu parceiro, Pedro Mandarino. Alô, Pedrão, aquele abraço, irmão. Alô, Adriano. Adriano já falei, ele tá magrinho agora, tá elegante, tá bonito, tá bonito. Mas valeu, obrigado. Essa é mais uma farofa. Você ganhou a galera, aí, ó. Mais uma. Isso trevia tudo, mano. Muito bonito, cara. Sucesso do C. Meloni. Spock and Rock. Meloni Spock. Oh, que empobão. Olha só daqui, ó. Olha o agudo, olha o agudo. Ó. Olha a mariação do agudo, cara. Muito maneiro. É o hi-hat, hi-hat. Olha isso, cara. Agora, essa parte é muito legal, ó. Aí, Vino Leal, meu parceiro de J. Meloni Spock. Beleza. Tá aí, galera. Sucesso do Dica do Tony. Smurf Rock. Ah, melão do Smurf, né? É, pode crer. Podia sair diferente? Eu saio da época lá do meu parceiro, que é mais velho do que eu. Meu parceiro Gramaster Rafael. É de Gramaster. Olha aí, parte de maneira. Olha aí. Essa é a melhor parte. Olha aí, olha aí. Vai deixar, vai deixar. Vai deixar. Ô, minha tá. Cara, essa parte é muito legal, cara. Olha o cachorro. Olha o cachorro. Errou, errou, errou. Agora, agora, não, pô. E aí, galera, olha. Agora, é porque eu sou garoto, não tenho essa música. Eu sei como é que é. Aí, galera, vou te falar agora, mas essa pergunta é muito legal. Qual baile que você fez... Vamos ver se você lembra. Que você... Vou abaixar. Que você sacudiu. Que você mitou, né? Que você sacudiu mesmo. Porque você chegou lá, sacudiu. A confusão gerou confusão. E os DJs ficaram tudo encolhidos com o sacode que o meu... Ah, meu irmão, isso aí é mole. Eu lembro de um que eu nunca mais esqueci até hoje. Que foi lá no Ricardense. Eu tava na Furacão 2000. E parece, se eu não me engano, a outra equipe. Eu não sei nem se essa equipe existe mais, velho. Eu não lembro mais o nome. Qual é a equipe que tocaram com ele da Rocha? Eu não lembro mais. Cara, agora... Eu não lembro mais. Eu sei que é o seguinte. O baile acabou com uma porrada generalizada. Eu vou te falar a música que eu toquei. Que a porrada quebrou. Foi para a Red Bigan. Pô, para a Red Bigan. Para a Red Bigan. É freestyle, né? Freestyle. A produção do Tragstone. Tragstone, é. Para a Red Bigan. O baile acabou na porrada. Agora, teve vários bailes que eu dei sacode e ganhei também. Porque eu não era o rei da Boca da Preta. Eu não era nem um Pelé, né? Da Spicap. Mas eu dei mais sacode que ganhei, claro. Mas foi com qual equipe? Eu tocando? Furacão. Furacão. Mas Furacão quando chegava já era... É, Furacão. Era outro nível, né, cara? Tirando alto-falante que ele fez contra o Caia. Fala aí, repete, repete. Tirando? Tirando alto-falante que ele fez contra o Caia. Não, Rômulo hoje em dia acertou aquilo tudo. Hoje em dia Furacão é o top do top do top. Equipamento de primeiro mundo. E eu acho que é das poucas equipes que ainda tem seu próprio equipamento. É Furacão do Rio. Verdade, verdade. A maioria é grande. A maioria tá agregando agora. É agregada. É, alupa o equipamento e coloca o nome. E faz o baile. Mas esse baile é que eu lembro de ter acabado na pancadaria, cara. Foi esse. Foi lá no Ricardense. No Ricardense? Não, desculpa. Coelho da Rocha. Apolo de Coelho da Rocha. Eu to confundindo tudo aqui. Ricardense com Coelho da Rocha. Foi Apolo de Coelho da Rocha. Nem vou aditar. Nem vou aditar. Aquele do lado da estação. Aí qual é? Né? Aquele do lado da estação. Onde infelizmente faleceu o Cidinho Cabalhota. Ah, foi ali, né? Foi ali, foi ali. Pode crer. Mas eu na Soul Grand Prix, por exemplo, eu levava um amigo meu pra fazer pelo menos a música lenta. Né? Porque eu achava a coisa também muito maçante, cara. Aí no outro dia tinha que fazer a rádio. Imagina, você pegando em disco praticamente 24 horas por dia. Verdade, verdade. Galera, muitos casais, muitos DJ casou, conheceu suas esposas nesses intervalos, hein? É, eu fui. Não é não? Muitas namoradinhas, não é não? Eu fui eu, pô. Eu to casando 28 horas por causa disso. Você e vários, cara. É, eu fui um. Eu também, eu também. É. Aliás, quase todos mais, né, cara? 28 anos já de casado, isso aí. Cortou. Vamos lá, galera. Voltando aí com o Grande, Grande Peixota. Tomara. Mais uma música muito legal pra ele, que ele escolheu, né? É. Na verdade, essa música não bateu, assim. Não foi uma coisa extraordinária em baile, não. Mas eu tocava na marra porque o Amarra é essa música de paixão. E detalhe, quem me passou esse disco foi um charmeiro. Na época que a música saiu, o disco era difícil. Ele, não sei se ele vai se lembrar disso. É meu parceiro Orlando, DJ, que foi DJ lá do cassino, né? Grande Orlando, DJ. É disco voador, não é isso? Isso aí. Disco voador. É o Orlando, DJ, que me passou esse disco. E em 1987, pouca gente tinha esse disco aí. O Orlando, na época, me passou essa música aí. Como ele conseguiu, eu não sei. Mas o importante é que ele conseguiu e me passou, graças a Deus. Musicasso, cara. Musicasso, eu acho lindo e não foi uma música... Parece que essa música fez muito sucesso em Brasília, cara. É mesmo? Brasília era aí, nos baile lá, com o Grande Celção, né? Nosso eterno Celção lá. Verdade. Mas não fez grande sucesso aqui no Rio, não. Mas eu toco porque eu sou temoso e gosto muito dela. Mas essa música aí, todo DJ queria ter. Ah, sim, é. Todo DJ queria ter essa música, cara. Pode crer, pode crer. Na época, você não conseguia fácil, mas todo DJ queria ter. Pode crer, pode crer. É uma coisa difícil, realmente, de arrumar. E vamos lá, vamos tocar a música escolhida aí pelo Grande Peixota DJ. Lindíssima. Lindíssima. Aí, vai, você é a maior, olha só, galera. Se liga só. Lindíssima. Torre do Alenso. Essa é a pessoa mais bonita, hein? É, né? É, nome do futuro. Vamos, aqui é o rato, meu. Aí, ó. Música Esse é o estilo de música, cara, que era de baile de equipe de sol, né? É verdade, é verdade. Música de baile, essa aí, aquela do Galaxy também, a Sexy Style. Sexy Style. É o estilo de música que você só ouvia realmente em baile. É verdade, se bem que essa música tocou muito na rádio, né, cara? Ah, sim, é. Tocou muito na rádio porque, é como eu te falei, era uma música que era muito desejada pelos DJs. É, pode crer, pode crer. Ela tem uma batida boa, sequinha, né? Mas engraçado, aqui no Rio não foi uma música de fazer grito sucesso. É, não estourou, não estourou. Isso aí. É uma música de passagem, né? Isso aí, isso aí, isso aí. Você vai, aquela sequência... Eu jogava no meio das farofas e ia tranquilo. Exatamente. Pode crer. E a galera ia dançando, não é isso? E, na realidade, galera, muitas músicas foram feitas por conta disso. É, pode crer. O cara tocando só um musicão, só sucesso e no meio da sequência... Jogava uma nova, uma novidade. Uma novidade, mais ou menos. E aí a música acontecia. Acontecia, pode crer, é. Beleza. Galera, vamos a uma parte principal desse vídeo, que é saber quais os programas de rádio que o Grande Peixota fez e que tem feito atualmente, né? Ah, isso aí é bom. O Web Rádio e tudo mais. Vamos lá, manda ver aí. Vamos lá. Eu fiz o Melhor da Furacão 2000 na rádio Ipanema M. Ipanema. Depois eu fiz o Melhor da Furacão 2000 na rádio Guanabara M, Imprensa FM. Depois que eu fui para o Sogro Grand Prix, eu fui para a Manchete FM. Na Manchete eu fiz quatro programas lá. Bom dia, galera, que era de oito às nove da manhã. Verdade. O Top Mix, que depois do Malboro saiu, que eu fazia de cinco às sete. E o Manchete Nightfly, que era de dez à meia-noite, onde eu tocava só funk melody. Por que eu deixei para falar o Clube do Som de Poço? Que foi o que mais marcou, que era o de meio-dia e quarenta e cinco às duas. Essa pergunta é muito legal. Aproveitando que você falou sobre os programas de rádio, tá? Eu preparei essa pergunta para o Peixota, cara. Porque realmente, tá? Um DJ, quando fazia rádio, o tratamento que era dado para você era outro, né? Ah, claro. Muito melhor. Era muito melhor, né? O tratamento quando eu estava em rádio era muito melhor do que quando eu não estava. Não estava, entendeu? Você e gravadora, tudo precisava marcar a hora, parceiro. Entendeu? E se você não quisesse ir, o cara mandava te entregar lá, na rádio, na sua casa, onde você estivesse. Eu já cansei de estar na taberna da Glória com meus amigos, Claudinha e Pedro Paulo lá, comendo um negócio. Se o cara me procurar na manchete, como era perto, entendeu? O cara saia me procurando ali para ver onde ia contar, porque naquele tempo não tinha celular, né? Não tinha celular. E geralmente alguém falava, ó, ele estará na taberna da Glória. Aí o cara ia lá me entregar os discos de mãos, cara. E às vezes era coisa que eu não prestava. Mas isso aí não vem ao caso, é outra coisa, né? Não, fora que você... Mas o tratamento é totalmente outro. Fora que você tinha fã, né? Fã, vários fãs, cara. O tratamento era outro. Não que você não tenha hoje, você tem muitos fãs. Eu sei como é que é, o que você está falando na época lá. Mas é lógico que a rádio te dá um estátua. Claro, dá sim. Gravadora, porta aberta total. Lógico, você chegando numa gramofone da vida, por exemplo, aí, eu levei uma vez o Edil da Music Rio. Não existe mais essa equipe. Eu acho que não existe mais. Edil hoje em dia é evangélico, é um cara de Niterói. Eu toquei com a Music Rio. Eu levei ele... Na verdade é o seguinte, nós fomos na Bilbora, ali em Copacabana, e eu sabia que tinha lá o disco do Steve B, na época, o Spring Love, e o cara disse pra ele que não tinha. Isso tinha muito, hein? Não, ele falou comigo. Eu fui lá, o cara falou que não tinha. Eu falei, não, eu vou lá com você, a gente vai resolver esse programa lá. Quando eu cheguei lá, eu compro dois. Então existia um tratamento diferente. Exatamente. Não é porque eu era o Peixota gostoso ou não, é porque eu estava na rádio. Existia interesse também, entendeu? Os caras também veem você como um meio de comunicação, de veicular o material dele. Porque você é lindo e maravilhoso também, não é, parceiro? Claro, claro. É aquele ditado do Tropa de Elites. Quer rir, parceiro? Tem que fazer rir. É isso aí, cara. Bem lembrado. Bem lembrado. Bem lembrado. Quem quer rir? Tem que fazer rir. Vamos lá, galera. Voltando aí com mais uma parte do vídeo. O grande Peixota DJ aí participando, né? Aqui do canal, né? Esse vídeo do canal Borracha Forte. Galera, vamos lá. Vamos se inscrever aí no canal. É, entra lá. Dê o like. Dê o like. Dê o like. Se inscreve. Aqui embaixo, aqui embaixo. Like, o like, o like. Isso aí. Comenta. Se quiser dar o dislike, tudo bem. Não tem problema. Comenta, é melhor dar o like. Comenta. Pode me xingar, não tem problema não. Eu consigo olhar pra cá. Tem que olhar pra cá, meu filho. Então pode me xingar também, que não tem problema não. Não vou ficar aborrecido não. Vou pedir adeus pra lhe ajudar sempre. É isso aí. Aí, galera. É isso aí. Se inscreve no canal. Vamos, vamos... Que isso aí estimula a gente a continuar, né? Pode crer. Tá? Porque realmente é difícil encontrar... E vão vir mais entrevistas boas por aí. Vão vir. Concentra. Tem muita gente. Quero ver o DJ Ness. Esse é que eu tô esperando. Se bem que eu já fiz... Com o Ness? Com o Ness, mas foi um auge. Ah, mas tem que fazer de novo. Foi um auge. Ah, tem que fazer de novo. Eu não consegui trazer o Ness aqui. Quando ele começar de contar aquelas histórias lá de Nova York, uma vez ele entrou em cana... Não, não vou falar isso não. Depois ele conta pra você. Mas eu vou realmente marcar com o Ness pra fazer uma entrevista pessoalmente aqui. Sim, chocada. Pra galera curtir aí e saber da história do Ness. Eu sou fã do Ness, cara. Eu sou suspeito de falar porque eu sou fã. Ele me ajudou tanto. Ele e outras pessoas, mas claro, lógico que eu li. Mas ele, eu sou suspeito de falar. O Ness me ajudou muito com matéria de disco, entendeu? Ele sempre foi um cara justo comigo, eu sempre fui um cara justo com ele. E ele, como eu disse, ele foi o único produtor do Clube do Sol, Clube do Humboldt, na época da Manchete FM, né? Tá vendo, galera? Aquelas coisas que vocês ouviam lá, era ele que trazia tudo. Tudo. Viajava, trazia. Pegava em primeira mão com ele pra rolar. Às vezes era a coisa que já tava tocando. Não tinha problema, ele deixava comigo lá. Isso aí é gratidão, ó. Pode é crer. Ah, sem negócio de estrelismo, né? Não, o que é estrela, nada. Estrela que usa é oficial, né? Não, e detalhe. E o Peixote, ele pode ser, podia até ser estrelinha. O cara, o cara, olha só, galera, isso que eu quero que vocês entendam. Ele tem moral até pra ser estrelinha, se ele quisesse, tá? É, mas nunca foi, graças a Deus. Não, o cara sempre foi muito humilde. Todos os bailes que ele, né, fazia e frequentou, dava atenção a todo mundo, falava todo mundo. Então, quer dizer, galera, muito legal isso. Serve pra muito estrelinha, que não é. Pode crer. Ah, tem muito isso aí, tem muito isso aí, tem muito isso aí. Não tem história nenhuma, não tem nada. Tem muito isso aí. Bota uns disquinhos debaixo do braço e acha que é o grande DJ. É porque eu não conforo pra eles. Nunca vi o teu nome no gibi, parceiro. Vamos lá, galera, vamos lá. Vamos curtir a próxima música, essa daqui, mais uma música muito importante, né, cara? E essa música é engraçada, cara. O Tony Garcia, quando o Nurtu trouxe lá, é ele, Romulo, pode se juntar lá, e trouxeram o Tony Garcia no Brasil, naquela época, que o Tony Garcia tava fazendo o maior sucesso aqui, eu tocava lá no Clube do Som, aquelas músicas de Peter Fontaine, Renato Eul. E é o seguinte, cara, o Tony Garcia me deu essa música aí, borrachinha, fita, parceiro. Putz, e aí, ó. Fita cassete. Isso em 80 é bate-força também, quase no ano 90. E eu levei lá na técnica, que era o parceiro Chiquinho, que passou pra um cartucho pra eu poder tocar na rádio. A música nada mais era do que essa aí, ó, que essa aí eu lancei, parceiro. Eu lancei. Olha a música do Peixoto, que ele lançou na rádio. Toquei fita, meu velho, dada pelo próprio Tony Garcia, isso aí. Aí, isso é maravilhoso. Sucesso da Nilson, aí. Se liga. Cara, ela era novinha. Ela era novinha, era adolescente, cara. Adolescente, praticamente. Adolescente, adolescente. Ela era adolescente mesmo. Detalhe, ela faz, até hoje, ela faz show. Ah, faz, faz. Tem no YouTube até, né? Tem no YouTube. Tem show dela no YouTube. Tem show, exatamente. Só a galera procurar lá que tem lá, show dela no YouTube lá. Muito conhecida nos Estados Unidos, cara. É, show que legal, cara. Nessa vertente aí do freestyle. Freestyle, isso aí. A gente chama de melody, mas o certo é freestyle, né? É, melody nós é que habilitamos, né? É, habilitamos de funk melody. Na verdade, quem inventou esse negócio de funk melody, se você não sabe, foi o meu parceiro. Outro parceiro é o meu, Luiz Bigode. Grande Luiz Bigode. Luiz Bigode que inventou esse negócio de funk melody. Aí, na época do I Need You. I Need You, lembra do I Need You? Não, é mesmo, cara. É, ele que inventou esse nome de funk melody aí, aí pegou. Muito legal, cara. Tá aí, ó. Pegou. Eu tenho certeza que tem muita coisa que o Peixota falou que você não sabia. Ah, sim. Nem eu. Invenção do meu parceiro, Luiz Bigode. Outra equipe que o meu parceiro tocou lá, que sumiu, a Rede de Janeiro. Rede de Janeiro, verdade. Equipe Rede de Janeiro. Lançou o LP, né? É, bom, bom. Tinha o t-shirt. É, bom, é. O t-shirt. Tinha o Ivalini. Isso. Eu já tive esse LP, galera. É, e a Rede de Janeiro sumiu, né? Sumiu, sumiu. 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 Muita equipe de som sumiu, cara. É, pode ser. Muita, muita, muita. Mas, vamos lá, galera. Olha só. Essa pergunta é muito legal, cara. Vamos lá. Músicas que você lançou na rádio, você já falou. Essa daqui, o Suzy Take Me In Your Heart. Alô, Suzy. PFP, I Like The Mic. Porra, para lembrar aqui, hein? Debbie Harry. Debbie Harry, na verdade, o disco já existia. Só que ninguém tocava, velho. Aí eu peguei ele, toquei lá e hoje em dia ninguém toca, engraçado. Não sei porquê. Eu vou até tocar lá num clube de som desse aí. Debbie Harry, in love, in love, in love. Isso, o Carlinho, lembra do Carlinho? O Churras? Churras, Carlinho, Churras. É, o Carlinho. É, isso, isso. Carlinho era do Mano Churras, cara. É isso aí, cara. O disco era do Mano Churras e deixava comigo pra eu tocar na machete, meu parceiro, Churras. Exatamente. E detalhe, eu peguei o disco. Pegou já aquele disco? Isso, deu uma confusão, deu uma confusão que ele me emprestou o disco. Não sei se você sabe, mas o Churras já foi de jeito da minha equipe. O Churras, cara. Eu já fui de jeito da minha equipe, tá da MC1, junto com o Marco. E ele foi de jeito da minha equipe na época. Eu nem tocava. Ele era o DJ, entendeu? Ele que era o cara que... Exatamente. E aí ele me emprestou o disco pra eu fazer um baile, um evento. E me emprestou o Debbie Harry, que era exclusiva. É, é, é. Eu tocava na machete como exclusiva. E aí, cara, deu um horror, porque acabaram pegando o nome, deu um horror. E aí já era. E aí acabou virando pirata. E não era um disco difícil de achar a fonte. Não era, não era. Não era, aquela gravadora... Mas ninguém sabia, cara. É, 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 é. Naquela época ninguém guardava o nome. É, é, guardava mesmo. Não tinha jeito. Eu toquei aquela música uns oito meses como exclusiva. Foi, cara. Agora, lançamento mesmo, eu não lembro, cara. Eu não lembro, eu não lembro. O nazista me trouxe muita coisa, a nova aula. Mas agora de cabeça eu não lembro, não. Mas legal, cara. Muito legal. Galera, aí, ó. Tá aí, mais um pedacinho. E aí, eu vou botar tudo. Aí, já era pra mim que tá, Samuel. Era um break, era um break. Era um break. Aí, ó. Vamos lá. Acabou. Galera, vamos lá. Vamos botar mais um pancadão. Essa aqui é pancadão, hein? Cadaço. Essa aqui é pancadão. Tem uns tempos também de Furacão 2000, essa aí. E tão esquecendo de tocar nos bares flashback, hein? Tão esquecendo, hein? É, galera. Aí, essa música aqui, meu irmão, meu irmão. Mas a galera ouve no clube do som. É, é isso aí. Vamos lá, Léo. Mais uma. Ó. Olha. Olha só. Mais um sucesso do Fred Tony. A merda do quebra-vidro. Dois. Inscreva. Cara, esse vidro vai lá dentro do vidro Ouvir isso no som da Cashbox era um delírio Meu Deus do céu, cara Galera, é o seguinte, ó Melô do Quebra-Vilho, Fix in the Mix Sucesso do Pratt-Toney E aí, ó, essa música é de 83 83 1983, parceiro Exatamente, 83, galera, aí Logo depois Muita gente pensa que essas músicas são de 86 Nada Muito, muito antiga essa música O Pratt-Toney já tava lá à frente No seu tempo, né Músicas, são músicas futuristas Isso aí, pode crer Eles faziam o New Clues, faziam a música futurista New Clues, é, pode crer Pratt-Toney, música futurista Pode crer, é E por aí vai, né Olha isso Cara, esse vidro é muito lindo e quebrando, cara Eu não sei dar um descartinho, né Se tem essa imaginação de jogar um copo quebrando Exatamente Não, isso aí virou uma marca registrada do Pratt-Toney É, pode crer, é Entrou no Melô do Anjinho Entrou no Anjinho, entrou no Jan de Box Jan de Box, que tem esse Vila quebrando, né É, e tem outra aí que eu não lembro, cara Tem outra que eu não lembro Mas entrou em algumas músicas dele, sim Eu não marca a registrada dele Muito legal, cara, é verdade Melô do Quebra-Vidro Melô do Quebra-Vidro Ele não colocou em todas, né Mas, pelo menos nessas três Isso Era muito presente Tá lá, tá firme, tá firme Muito legal Vamos lá, mais uma grande pergunta aí Pro meu grande camarada Peixoto Vamos nessa Aí, mais uma pergunta Vamos ver mais um pouquinho Vamos lá Caraca Sinceramente, cara Eu acho que Eu acho que o Pratt-Toney Tava meio Inspirado Inspirado, né A inspiração dele Não tá adema do que ele jogou Uns dez copos aí nessa música Beleza, galera Vamos lá Vamos pra próxima parte E a gente volta aí Com mais uma Vamos finalizar Esse vídeo muito legal Vamos lá, galera Beleza, galera Voltando aí com a parte final Desse vídeo Pô, que pena Tá terminando Tá acabando, tá acabando Grande Peixota DJ Tem muita história Tocou em muita equipe Fez grandes programas de rádio Galera, vamos lá então A Saideira Essa música escolhida Tinha outras, né, cara Mas não deu pra colocar Muita música Mas essa aí foi uma música Também que eu Pô Que eu adorava, adorava tocar Também não foi assim Um estouro de boiada Mas pela lindeza da música Eu escolhi ela Pra poder encerrar Essa minha participação aqui Aí, me dá um prazer De soltar essa música aqui Pô, fica à vontade Meu camarada Essa eu tenho o prazer De soltar, ô Olha aí, ó Que isso, véi Vamos lá, galera Ai, musical, hein Tuarás 22 Linda, linda Vamos aqui, Sabiria Light Olha aí, ó Ai, Saideira maravilhosa, hein Porraço Porraço Olha essa parte agora, galera! Muito maneiro! Tá, e mais uma música que não toca nos bairros praticamente, não toca, não toca! Alô, galera! Vamos lembrar de saber, ele é nice, hein? Essa música aí, como eu falo, não é sucesso, mas você não é obrigado a tocar só sucesso! É isso aí! Toca as músicas, galera! É como eu falo, mistura com as farofas! Exatamente! É a técnica que a gente usava! Até porque a gente não tinha muitos discos na caixa, né cara? Pode crer, não tinha o que tem hoje de disco, né? Não tinha, exatamente! Então você tinha que tocar o que tava lá! É isso aí! Então você não tocava! A gente espremia o limão até... É isso aí! É isso aí, cara! E espremia até a caixa, mano! Exatamente! Tá aí, galera! O musicão do Samira Knight que praticamente não toca em baile de flashback nenhum! É, pode crer! É! E é um musicão! Mas o clube do som toca! É isso aí! Vamos lá! Uma última pergunta agora pra fechar legal! Vamos nessa! Alegria! Acho que os bailes, né? O funk... O bom funk, o verdadeiro funk te trouxe! E tristeza também se teve, né? Se tiver! Não, tristeza não teve não, cara! Teve alegria bacana, né? Eu conheci minha esposa! Sou casado há 28 anos! Tenho dois filhos com ela maravilhosos! Legal! E fiz muitos amigos, né, cara? Isso aí! Tristeza não tem porque... A gente teve percalços, né? Tropeção aqui, tropeção ali, um tentando te derrubar aqui, um tentando te derrubar ali... Mas esses que tentaram me derrubar caíram sozinhos! Então o que acontece? É... Eu não tenho o que reclamar nada de ninguém, não! Eu só tenho que agradecer a Deus porque ele me deu além do que eu merecia! Pô! Muito legal, cara! Entendeu? Então obrigado! Tô aí! Firme, foge na pista! Pode tentar me derrubar que não vai conseguir! Porque quando você pensar em botar o tropeço na minha frente... Quem fez o tropeço foi Deus, irmão! Aí vai lá e tira! Isso aí! Agradecer ao canal Borracha Forte! Isso aí, galera! Que me convidou pra fazer essa entrevista! Isso aí! Agradecer aos que já foram entrevistados! Os que serão! E a toda essa rapaziada aí que tá curtindo aí o canal Borracha Forte! Valeu, rapaziada! Muito legal, galera! Aí, ó! Show! Vamos ver mais um pouquinho de Sabina Reis! Em breve, ó! Semana que vem eu vou estar fazendo um vídeo com promoção pra galera das Camisas da Gêpa! Música Valeu, galera! Valeu! Muito obrigado, beijosa! É o carro, meu camarada! Tamo junto! Valeu! Até o próximo! Fiquem todos com Deus! Música Valeu! Valeu, galera! Valeu! Fui! Tchau! 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 Tchau!